A Alemanha e o Brasil são parceiros de longa data na área do meio ambiente. Nós trabalhamos aqui na área de florestas tropicais, clima, e também na área de biodiversidade, e no segundo lugar na área das energias renováveis. Aqui, esses dois projetos sobre planos setorais e terra-mar são parte de uma grande pintura de cooperação. Sim, mas agora qual é a importância disso? Terra-mar, por exemplo, é uma questão da biodiversidade, e nós trabalhamos nas florestas, mas também, como isso mostra, na área do meio ambiente na costa, aqui, biodiversidade. É um projeto que é de cinco estados, de Bahia, Sergipe, Alagoas a Pernambuco. A costa lá é muito interessante no sentido da biodiversidade, e é um projeto junto entre nós, alemães, e os brasileiros. E com relação aos investimentos, quais são os valores que serão investidos aí? Actualmente, na cooperação, na área de desenvolvimento sustentável, temos contribuições, temos créditos, o papel global da cooperação Alemanha aqui no Brasil é 2,5 bilhões de euros.